Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo E quem shippa Boruto e a Sarada, mano Quem shippa, mano, deixa nos comentários aí embaixo também, mano Deixa o seu like aí embaixo Se vocês querem que continue o casalzinho Boruto e Sarada, velho Então, arrebenta o botão de like, se inscreve no canal e ativa o sininho, né, morou, galera? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, já cansei de dormir Tá, agora que eu tô namorando a Sarada, né Isso é meio esquisito de se falar Acho que eu tinha que passar um tempinho mais com ela, né Mas eu acho que minha mãe, ela não sabe ainda Porque ela não falou nada ainda Que eu acho que se ela soubesse, ela ia me falar muita coisa pra mim, mas tá Ai, espero que ela... Ai, falou, meu, ela tá ali Oi, mãe Oi, Boruto O que que você tá fazendo aí? Tô cuidando da sua irmã Ela não sai mais do quarto dela, mãe, por quê? Ela tá com muito medo ainda, filha Mas... Ai, tadinha dela Ela não sai mais do quarto, ela só fica ali brincando Mãe, eu acho que é nada a gente escrever a Himawara na escola ninja Ainda não, Boruto Tá muito cedo com isso Não, mãe, ela já tem o Byakugan, mãe Filho, tá bom Mas ainda é muito cedo pra isso Mas, mãe, é melhor que ela fique aqui no quarto dela sem fazer nada Boruto, você não tá vendo que sua irmã tá triste ainda? Tá com muito medo? Por isso que ela não quer sair? Mas ela tem que ser uma ninja, mãe Ela tem que enfrentar... Ela vai ser, mas tudo tem seu tempo Ai, tá bom Ninguém me ouve antes da casa Tá, eu vou lá fora falar com o Mitsuki Tá, tá, peraí, peraí, mocinho Volta aqui Ai, o que eu fiz dessa vez? Eu não fiz nada Não fui eu que estraguei o monumento do Hokage Que história é essa de você estar namorando a Sarada? Como você sabe? Você nem me falou nada, né? Não, 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 mãe Mas como você sabe disso? Seu pai me contou Ai, o meu pai é muito fofoqueiro Eu vou quebrar o quarto dele Não vai, não Ah, você quebrou Tá, mãe Eu quebrei o chão Você não vai quebrar isso aí Tá, é, mãe Eu tô namorando a Sarada Eu tive que passar por um... Você nem me falou, né? Ai, calma, mãe Eu tive que passar por uns testes do tio Sasuke Daí ele deixou namorar com ela Que bonito, né, Boruto? Você nem falou pra mim Mas, mãe, eu não devo te contar tudo Não? Ai, meu Deus do céu Tá, você tá brava porque eu tô namorando com ela agora? Eu não tô brava Pelo menos ela é filha do Sasuke, mãe Mais nada Mais o quê? Vai logo Tchau Você tá com ciúmes, mamãe? Não Você tá com ciúmes sim, mamãe Da Sarada Boruto, vai logo lá pra fora Só porque eu vou passar mais tempo com a Sarada Bora ver ela que eu vou fazer um bolo aqui Ai, tá bom Faz o bolo Nossa, minha mãe tá meio com ciúmes da Sarada Nunca vi isso Meu Deus do céu Tá, tudo bem Acho que é normal isso de mãe, né? Tá, deixa eu ir lá pra fora Falar com ela Ai, tá Espero que a Sarada esteja aqui perto, né? Se ela estiver longe A casa dela Ela é muito longe Olha ali Ela tá vendo os peixes Ela nunca viu os peixes Acho que eu Brincar com ela Boruto Ai, gostei Ai, Boruto Que foi? Nossa, Sarada Que foi? Você falou pra mim Que a gente ia fazer coisa de casal E a gente não fez nenhuma coisa de casal até agora Minha vida apagar esse fogo antes Peguei na vila toda? Ai, Boruto Você só faz merda, né? Ai, isso daqui eu não consigo Ai, Sarada Apaga esse fogo aí Ai, eu tô apagando Calma Ih, eu quebrei o negócio Ai, Sarada Ai, pronto Meu Deus do céu Se meu pai souber disso Eu tô ferrado Ai, eu caí também Ai Tá, voltei, voltei Tá, tô aqui Tá, por isso que você tá tão brava Você já veio me batendo Você falou que a gente ia fazer coisa de casal A gente não fez nada de casal até agora, Boruto Eu sabia que ia dar uma Ia dar Não ia dar certo esse relacionamento Mas Mas você te pediu em namoro ontem Do mesmo jeito A gente não fez nada até agora Mas Mas você quer fazer o quê? Coisa de casal, né, Boruto Ah, mas Como que um casal é? Ah, a gente faz coisa juntinho Tipo lutar? Não Tipo Ver as estrelas Ah, mas ver as estrelas me lembra Ah, não Vamos lutar A gente pode fazer isso E lutar o quê, Boruto? O casal não faz isso Lógico que faz Meu pai e minha mãe já lutaram Mas eles não eram casal ainda Então, mas vamos lutar A gente forma um casal lutador Não Ai, por que você nunca quer lutar comigo? Porque eu não vou lutar com você, Boruto Ai, tá Você quer fazer uma coisa de casalzinho mesmo? Tipo Casal que não é ninja? É, ué Coisa de casal Ai, tá Eu tenho uma ideia, então Por quê? A gente pode comer lamen Lamen? Ih, tá chovendo Vamos logo Ah, você não gosta de lamen? Eu gosto Tá, então vamos lá comer Olha aqui já Ai, mas É meio esquisito a gente fazer coisa de casal Sabia, Sarada? Por quê? Não sei, eu nunca tive uma namorada antes Ai, meu Deus, Boruto Tá Chegamos Ah, então eu vou comer lamen Ai, meu Deus do céu Nossa, que lamen gostoso Também ele tem o nome do meu pai no lamen, né? Lógico que ele é gostoso Muito bom Ah, eu já comi o meu Vou comer o seu também, Sarada Não, Boruto Para de ser gordinho Ai, agora eu tô satisfeito Nossa Olha os dois namoradinhos aí Fazendo coisa de casal Não, Michu Que a gente não tá fazendo coisa de casal, não Ah, não, não Não tá, não Comendo, levando a almoçar Não é coisa de casal Não, não é coisa de casal, Michu É sim Ah Eu acho que é Ah, tá bom, Michu Vem aqui, vem aqui Ô, ô, ô O que vocês estão me excluindo aí? Ah, Michu Fora com o meu amigo Ah, e eu não sou a sua amiga Não, você é minha amiga Mas você é minha namorada também Nossa, vem, Boruto Me fala que você tem que falhar Ai, Michu Que agora eu tô namorando Agora ela quer fazer coisa de casal Meu Deus Você tá namorando com ela Hum, quero ver vocês dão um beijo Não, não, não Na sua frente, não Caralha Oi Ó, quero ver vocês dão um beijo Não, 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 não Um beijo Não, não, não Não, Michu Não é porque você é mais forte que um selinho Que eu vou deixar você ver um beijo nosso Quero ver um beijo Tô esperando Não, Michu Nossa, nem sou um casalzinho não Ih, sabia que você não era casal Fica quieto, Michu Ai, meu Deus Você quer ver mesmo um beijo nosso? Quero, um beijão Ai, meu Deus O que você acha, charada? Eu acho que a gente não devia se render pra ele Mas ele é nosso amigo Não, nem sou um casalzinho coisa nenhuma Mas não sou um casal Ai, vamos logo, Boruto Ai, o que eu faço agora, Michu Se beijar, vai rápido Beija, beijar Quero te beijar Ai, tá bom Ai, Michu Que violante se beijando Ai, que beijinho Namorando Estão namorando Ih, são muito amorzinho Eita, nossa senhora Vou contar pra todo mundo Não, não, não Ninguém sabe ainda Isso O que? Sim, todo mundo tem que saber que a gente tá namorando Tipo, até o Metal Lee? Até o Metal Lee Tipo, até o Shikai Sim Tipo, todo mundo? Sim, ué Ai, tá, então Ai, meu Deus Agora ele vai contar pra todo mundo mesmo, charada Mas tem que contar mesmo Vamos aqui, eu vou com você, Michu Na manhã, vamos contar pra todo mundo Que vocês são namoradinhos Ai, namoradinhos Ai, meu Deus do céu Tá, ponta então Minha, eu vou treinar Que eu tenho que ficar forte Enquanto isso, eles vão lá contar pra todo mundo Que a gente tá namorando Ai, meu Deus do céu Agora ele vai contar pra todo mundo Todo mundo vai querer zoar a gente agora Ai, eu vou matar o meu pai e o tio Sasuke Eu vou lá agora falar com o tio Sasuke Vou treinar agora com ele E bater nele Porque ele contou pro meu pai Contou pra todo mundo da vila, né Ai, meu Deus do céu Tá, cadê o tio Sasuke Ai, acabei meu treinamento com o tio Sasuke hoje Ai, mas hoje não foi tão puxado Aquele dia que eu tive que ver se eu era forte para morar A salada foi mais difícil Tá, tudo bem Ah, olha o Mitsuki a salada ali Ai, meu Deus do céu Eles devem ter contado pra todo mundo mesmo Ai, oi, gente Onde vocês estavam? Baroto, baroto, baroto Ai, que foi? Basta, baroto, você tá ferrado, baroto Por quê? Eu contei pra minha mãe que a gente tá namorando Ela tá organizando uma festa Uma festa? Com todo mundo de Konoha Mas por que uma festa? Porque a gente tá namorando Mas a gente... Ah, eu falei, Mitsuki, pra não contar pra ninguém Não tem problema, é só uma festinha Tranquilona Vai todo mundo da escola ninja Ai, meu Deus E todo mundo tá sabendo já? Todo mundo Ah, todo mundo Ai, mas por que sua mãe tem que dar uma festa, sarada? Ah, baroto Baroto, todas as meninas também já sabem Ai, todas? E olha que é todas Mitsuki, vem aqui, vem aqui, vem aqui Até aquela menina de cabelo roxo O que vocês tão falando da subida aí? Ai, nada Ai, nada Não, nada Nossa senhora A chave tá brava Tá, tudo bem, então A gente vai nessa festa Tá, a gente vai nessa festa, então, tá? Eu vou pra casa agora Tá Tchau Vamos me dar Tchau Ai, meu Deus Boruto tá namorando Ih, tá namorando Ai, meu Deus Agora todo mundo vai ficar falando Boruto tá namorando Boruto tá namorando Ai, meu Deus Eu não mereço isso Deixos Obrigado.